Não poderia deixar de expressar a grande preocupação que me aflige e aos colegas, como vejo, a respeito da instável situação de preço dos combustíveis em todo o Brasil. Sim, da situação de preço, porque não acredito ainda que todo o esforço conciliatório que o governo está fazendo possa tirar o Brasil no curto prazo da situação em que se encontra. Desde o ano passado, principalmente, com a nova política de preços da Petrobras, houve variações constantes, quase que diariamente na cotação da gasolina, do diesel e nos demais derivados de petróleo, na maioria das vezes repassados ao consumidor final. Para entender um pouco melhor o porquê disto está acontecendo, precisamos avaliar a composição dos preços dos combustíveis, que está atrelada a dois fatores principais, a dependência brasileira de gasolina importada e a carga tributária que incide sobre esses produtos. A produção de petróleo no Brasil vai bastante bem. Obrigado. Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis dão conta de que, recentemente, houve até um aumento, ainda que modesto, na quantidade de barris extraídos por dia no Brasil, puxado pela exploração de campos do pré-sal. Somos o décimo terceiro maior produtor mundial do chamado ouro negro. Porém, não temos nem onde, nem como retirar toda essa produção. Ou seja, transformar o material bruto em gasolina e dízio, pelo menos não na quantidade de que precisamos depois de anos de incentivo à compra de veículos, expressivo aumento da frota nacional e natural incremento do consumo. Durante quase 30 anos, não houve planejamento para o abastecimento dessa demanda crescente e, consequentemente, não houve investimentos. Não construímos uma única refinaria em três décadas, entre 1980 e 2009. Isso é uma verdade de que as pessoas bem informadas têm consciência. Somos obrigados a vender o óleo bruto, mais barato, e a importar subprodutos do petróleo, pagando bem mais caro. Temos de nos submeter às variações internacionais dos preços, aos substanciais custos de frete e às instabilidades do câmbio do dólar, entre outras variáveis complicadas. Embora outras plantas de refinos estejam sendo construídas, nos estados do Ceará, Maranhão e Rio de Janeiro, e parece que Pernambuco também, por exemplo, a solução do problema dos preços, por esse lado, é bastante demorada. O Brasil, os brasileiros, não podem esperar. Então, nos resta abordar outro viés da questão que já mencionei. O peso descomunal dos tributos sobre o valor do combustível nas bombas. Do preço que se paga pela gasolina e o diesel, lá no posto de gasolina, para abastecer o carro, o ônibus, o caminhão, nada menos do que 45% são impostos. São 16% de SID, PIS, PASEP, CONFINS, mais 29% de ICMS. Sim, senhores, 45% de impostos, mais de 25% só de ICMS. Talvez esteja exatamente aí a saída mais imediata para aliviar o bolso do consumidor. É claro que tocar no assunto desoneração, em qualquer caso, atrai a simpatia e a antipatia em versamentos proporcionais aos consumidores, por um lado, e do governo, por outro lado. Se os primeiros ficam felizes, obviamente, o segundo já pensa nas consequências das perdas de receita. Mas, diante da atual situação, não vislumbro alternativa. Parece-me que, em ver impostos, em especial, a generosa fatia do ICMS é a única ferramenta caseira, o instrumento interno de que podemos lançar mão para atenuar o problema sem maiores tardanças. Mas sei que isto não é fácil. Dificilmente, os governos estaduais, com os seus orçamentos já comprometidos, às vezes até com programas sociais ingentes, dificilmente concordariam com tal mudança. A espiral ascendente dos preços dos combustíveis tem um potencial devastador para a atividade econômica com consequências tão imprevisíveis, contundanosa para toda a sociedade. É alimento reforçado para uma alta inflacionária, que vai pressionar o poder de compra dos salários dos trabalhadores e gerar instabilidade para toda a cadeia produtiva nacional. Para a fraseano Gabriel Garcia Marques, é uma tragédia anunciada. O que faremos para evitá-la? E quando? O tempo está contra nós, senhoras e senhores senadores. Contra o Estado, façamos algo agora. Era o que tinha a dizer. Senhores senadores, muito obrigado.